Então, o que eu jantei ontem à noite, primeiro, comecei com os caracolhos ali na trafaria, os caracolhos e uma jeca. Depois, ao chegar a casa, comi os filetes de pescada com salada russa, maionese caseira, os gomos também, todos os queridos individualmente portados aos bocadinhos, e uma salada de tomate com orégano estemperada com zécula alçâmica e flor de sal. Acha-la de mim de sobremesa? Não. Acompanhei com o copo de vinho branco. Estava calor. Ok, agora a pergunta para o próximo. E agora, deixo uma pergunta. Então, pergunta para o próximo convidado. Se fosse o primeiro-ministro, qual era a primeira decisão que tomava? Acha-la de mim? Gah! Acha!